Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Strayed Alien Dawn, né, e a galera tá plantando, né, tá todo mundo ali com humor ok, né, o bicho tentou entrar aqui, mas se lascou, tomou um fogo no rabo, já vazou já, o Grayson atingiu o Farming 3, eu tava conversando com o Mauro no chat, né, e durante a nossa conversa eu percebi ali que o plantio de árvores, né, talvez seja uma boa alternativa realmente, porque assim, demora, né, pra árvore nascer, mas quando ela nasce, ela dá bastante troncos, né, tem aqui, ó, o Pinheiro, né, que é esse Big Evergreen, é o Pinheiro, ele, é, a temperatura mínima para crescimento dele é menos 10, e ele dá 20 de madeira, esse aqui, o Big Broadleaf, ele, o crescimento dele mínimo é zero, tá, então ele é uma árvore que não vai crescer o ano inteiro, quando chegar no inverno, né, vai arregar, então eu acho que o Pinheiro é a melhor opção mesmo dando menos madeira, e também o Pinheiro demora menos tempo, né, são duas colheitas no ano, quase duas colheitas e meia, né, no ano pro Pinheiro, enquanto que o Broadleaf, se você der sorte, você faz duas no ano, né, então eu vou de Pinheiro, plantar o Pinheiro, obrigado ao Mauro pela, pelo conselho, é, precisa de pelo menos 3x3, né, pra plantar, então 6x6, 9x9, 12x12 e 15x15 é o tamanho máximo, né, que eu consigo plantar Pinheiro aqui nessa área, e eu acho que eu vou plantar aqui também, ó, o que der de espaço aqui, ó, seria aqui, acho que aqui vai dar já bastante árvore, né, vai dar bastante troncos, na verdade, porque, mano, assim, é coisas que a gente vai aprendendo enquanto joga, né, mas assim, é muito complicado você querer jogar grande nesse jogo desde o início, né, tem várias limitações nele que não permitem que você faça isso, tá, lembra que lá no começo da série eu tentei ir, é, ir pra uma base de mais lá pra cima, lá, tal, sair do, o jogo, praticamente ele não deixa você sair do ponto inicial aqui, praticamente, tá, praticamente. Então qual que é a ideia? A ideia é você começar com uma base pequena, né, e você ir fazendo o esquema de, né, o crescimento cebola, né, em camadas, eu acho que essa é a melhor estratégia pro jogo atualmente, né, você vai aumentando a sua base conforme você vai crescendo, não dá pra você já querer fazer um mega quartel, uma mega estrutura já tudo no esquema, com as torres já posicionadas, tal, o reward, ele meio que permite que você faça isso, né, até mesmo porque você consegue colonos muito mais fácil no reward, aqui não, né, aqui já é um pouco mais complicado conseguir colonos, que nem, por exemplo, eu posso até sair numa expedição, tá vendo, tá liberado aqui, aqui eu só vou conseguir material, tá vendo, ó, apesar que esse aqui é um peculiar, né, esse aqui pode ter alguém, algum sobrevivente, vamos mandar o Queen lá, o Queen é nosso cozinheiro, tá, não pode esquecer que ele sai aí pra fazer as visitas, mas ele é o cozinheiro, tá, tem que manter ele aí no esquema, ó, eu tenho 2k de comida e tem um animal atacado, ó a torre, ó a torre, hahaha, olha aí, vai trouxa, entra aí, vai, bate aí no meu muro vai vacilão, toma, tá sendo fritado, e entrou, hein, ó o outro batendo lá também, o outro é mais fraco, né, só que ele não passa no um por um, acho, esse morreu, ó o outro aqui, ó, tem uma dica pra dar pra vocês, tá, se você quer que a torre bata em algum animal, marca ele como caça, tá, a torre vai mirar nele se você marcar como caça, tá fora da área da torre, não, não está fora da área da torre, tá fora da área do sensor, não, ah, marco, mirou, mirou, aí, boa tava recarregando, eu acho, ela demora um tempinho pra, pra mirar, né, aparentemente, fritou, fritou todo mundo o tiro não pega, tá, não tem friendly fire, tá, eles podem passar na frente que não pega, que eu achei meio estranho matou também, já era, ótimo, tá, se você quer acertar um bicho que não é agressivo, marca ele como, como caça que a torre vai amassar ele, vou a 5 refeições, vai estragar, hein, sacanagem, opa, achei uma lança, uma lança de, como é que é o nome? deixa eu pegar aqui o, o Grayson, não, ainda não, não liberou ainda, vamos ver o que que ele achou aqui, uma chance de salvação, Orbital Radial Core, ah, isso aqui é pra entrar em contato com as naves que passam no, na, na, na órbita, tá, acho que agora libera até uma pesquisa ou não, aqui, ó, Orbital Radial, vamos já colocar, ah, não, ainda não tem que terminar as outras pesquisas que estão na, na linha aqui, beleza, mas se deixar aberto aqui, né, ó, o Grayson vai pegar mais coisa ali, ó, mais 48 peças, o que que eu vou começar a fazer com essas peças aí? Como eu tenho bastante eletrônicos, eu vou meter mais turbina aqui, mano, vou meter mais turbina porque não tá dando não, tá, não tá dando pra confiar não, então, vamos meter turbina aqui, mete marcha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, né, somando com essas baterias aí, acho que vai dar bom, faltou uma aqui, ó, vamos meter marcha aí na, na, na produção de energia, aí, acho que pulei aqui, ah, já foi, agora deixa assim, ah, tá, é por caso do, do portão, ó, não dá pra construir na frente do portão, beleza, tá tudo certo, e aí conforme eu vou, é, pegando os pedaços das naves aqui, né, eu vou construindo, só que tem um detalhe, né, eu preciso construir aqui a bancadinha, ó, que eu tô esquecendo, a bancada de solda, bancada de solda, vou meter ela por aqui mesmo, ó, pra eu começar a fabricar meus próprios componentes eletrônicos, tem mais alguma que falta eu, eu construir aqui, eu tô usando fogão elétrico, não, isso aqui eu já tenho, já tenho, estelaria eu já tenho, eu acho que eu não tô fazendo alguma receita aqui de fermentação, acho que o vinho, né, fermentar, aqui o vinho, ó, não coloquei pra fazer, põe aí até ter 50 vinho, beleza, e esse aqui, antibiótico eu já tô fazendo naquele, cerveja eu tô fazendo quando tem grãos, ah, tá, os outros eu tenho tudo já, e o picles deixa fazer aí até ter 100, pronto, ó, tá tudo sem fermentação aqui, ó, picles, até ter 100, aqui também, aqui também, os barril, os barril tudo esperando por ordens aí, eu vacilando, né, até 100, infelizmente não dá pra copiar a receita, né, ainda, né, ainda não dá pra copiar a receita, mas uma hora vai dar, tá faltando o quê? Tá faltando nada, só eles construírem, vamos ver essa, essa, essa lança, aqui, ó, laser pike, ó, chance de, de acerto de 80 a 100%, chance de crítico de 0 a 20%, integridade 99%, vai lá, pike, pike não, jack, é toda sua, já equipou, já, o bicho é malandro, hein, quando fala em levar vantagem, ele tá pertinho, né, deixa eu colocar-se aqui umas duas metranca, bom, vamos lá, deixa eu comentar, oita pomba, achei 111 de combustível, deixa eu comentar com vocês uma coisa aqui a respeito dos ataques dos bichos, é, alguns ataques, tá, essa, essa tática aqui do, do corredorzinho, né, do afunilamento, né, da kill box, né, por que não dizer, a kill box, ela é viável, mas só até a página 2, tá, porque isso aqui é válido com animais rastejantes, né, que vem pelo chão, que precisam de um local para entrar, tal, só quando a gente tá falando de bicho que voa, de bicho que ataca de longe, de bicho que foca nas construções, não adianta nada, tá, inclusive esse monte de poste que eu passei pelo lado, aí, acabei de falar e eles já vieram, tá, mas é 3 da manhã, né, eu vou, me respeita, né, tentar marcar eles aqui como hunt, que aí eu acho que eles, marcando eles como hunt, eu acho que já fica automático pra, pro açougueiro passar a faca 5 da manhã, 6 da manhã, levanta a gente, aí, boa, vem pra cá, já que aí nós vamos pegar ele, hum, ô raio, eu tenho para raio, viu, vem bichinho, eu não vou ir pra lá não, caramba, tirei os caras do horário de descanso pensando que os bichos iam vir, agora eu vou ter que esperar, 4 pão pra estragar, uma coisa errada, aí, vieram, vem seus vagabundos, vai, minha torre tá desativada, por quê? Porque tá fora da área de ativação dela, né, claro, deixa que eles resolvem, esses bichos são fracos, ainda bem, né, pronto, só eles se curarem, acho que já tá tudo marcado, é, já fica tudo marcado já pra, pra, pro açougueiro passar a faca, eclipse solar, ó que da hora, como é que fica o sol, a lua, na verdade, né, olha, que louco, fala se não tá bem feitinho, olha aí, mano, tá maluco, e aí desabilita os nossos painéis solares, que estão sendo construídos, já tá com todo o material lá, não sei porque não construíram ainda, aí, ó, mais um tonto tentou entrar aqui, ó, agora tá funcionando certinho, ó, agora tá beleza, só que essa parede minha é meio fraca, né, acho que a grande também não dá pra colocar, tá, se colocar a grande, a torre não acerta, porque, né, tem, inclusive, essa torre aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ela só tá acertando esse lado aqui, porque aqui é mais alto, tá, esse lado aqui é mais alto, aqui, como tá na mesma altura da torre, ó, não acerta, eu teria que subir um pouco mais essa torre, tá vendo, aqui também, ó, é bem baixinho perto da, tá vendo, tem que prestar atenção em todas essas pequenas mecânicas aí, ó, é disso aqui que eu tô falando, ó, 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 que bicho maldito, ó, ele tá vindo aqui, ó, ele veio arregaçando tudo, aqui, ó, ele começou aqui e foi indo, ó, foi indo, 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 porque tá tudo lá de fora, ele ignorou o... aqui a torre não alcança, por isso que não tava acertando naquela hora, ó, ó lá, ó, mesmo que eu marque ele pra caça, não vai acertar, mano, que bicho maldito, ele quebrou todos os postes lá fora, quebrou o sensor, quebrou a torre, ele quebrou tudo esse bicho aqui, ó, vai, repara aí, toma, vagabundo, vai entrar aqui não, aí, pô, o Jack ajudando, ó, vai, tonto, agora quebra o poste aí que eu quero ver, sobrou nada, agora eu tenho que reconstruir esses postes tudo aqui, aí, ó, a Krista tá fazendo o trampo dela, eu ia ajudar na construção, ela tá descalça ainda? Não é possível, não é possível que ela tá descalça, não, tá, tá, tá calçada, aí, ó, a primeira torre já sendo construída, ó, devagarzinho, tá saindo metal pra fazer isso, né, que tá indo pegar lá da mineração como a gente tá entrando no outono, né, começa a ventar um pouco mais, né, ó, essas daqui tão pegando 12, 12, 16, 16, 12 e 16 de vento o vento também tá ligado a, a estação, né, parece que a estação de menos vento aí é a primavera, aí no verão já começa a aumentar um pouco, outono e inverno é o melhor aí pra produzir energia com o vento, ó, as baterias quase todas cheias, ó, a gente podia tentar uma graça pra cá, né, é que eu também tô sem metal, né, eu preciso fazer aqui o serviço aqui de coleta aqui nas, ou então pegar esses daqui, mas eu acho que eu consigo metal muito mais rápido pegando das partes aqui, ó, do lado de fora, colocar a galera pra ir pegar rapidão. Então, essa aqui é a vantagem que eu tava me referindo do pinheiro, ó, o pinheiro, a gente já entrou ali na metade do outono e atualmente ele tá crescendo normalmente, né, mais ou menos, né, ele tá 80%, mas ele tá bem melhor que, por exemplo, essa árvore aqui, né, tá vendo, ó, por temperatura, ó, tá 0%, ó, por causa da temperatura, tá vendo, ó, todas essas aqui, ou é porque ela já chegou no, 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 bom, de qualquer maneira, ela não cresce, ah, tá vendo, crescendo aqui a 10%, porque tá 2 graus agora, ó, a temperatura é 3 graus, só que ele chega a 0%, né, porque ele precisa de, pelo menos, tá acima de 0 graus pra crescer. O pinheiro não, o pinheiro ele vai manter isso aí, durante o inverno também ele vai manter e vai continuar crescendo o tempo inteiro, né, e vai me garantir aí quase 2,5, né, quase 2 colheitas e meia no ano. Ó, a galera tá trazendo o scrap metal aí, ó, falei que pegando das naves que caíram aqui em volta aqui é muito mais rápido do que minerando e derretendo. Ó, já construiu 3 turbinas, ó, agora a bateria, agora ficou bonito, hein, agora o negócio tá funcionando. Ainda falta 249 metal, né, que eles tão produzindo aqui nas, nas forjinhas aqui, ó. Se focar uns 3, 4 dias só em pegar o material que tá no, nessas, nessas partes aqui das naves aqui, igual eles tão fazendo agora, pô, dá bom demais, dá muito bom, tá, porque tem muito material, principalmente metal, né, que é importantíssimo pra gente. Então não pode, é, fazer pouco caso não da skill aí de, de coleta, tem que levar ela a sério. Bom, acho que, como eu falei no episódio passado, né, vamos tentar destruir esse ninho aqui. Eu não sei bem o quão difícil é fazer isso, mas eu creio que não seja tão difícil, esses bichos atacam de longe, né, esse é o maior problema. Eles atacam de longe, mas eu tava pensando em fazer uma brincadeirinha aqui pra gente dar uma olhada, se a gente também não consegue. Vamos usar uma machine gun, colocar ela mais alta, as árvores aqui atrapalham a gente, mas aqui já pega na altura que eu quero ali, ó. 47 bichos, animais agressivos. Só que tá todo mundo ficando dentro da base, então não precisa, ah não, não tá não, eles tão vindo lá de fora pra pegar recursos. 8 da manhã, pior que eles vão sair agora, deixa eu ver, é, vão sair agora, peraí, deixa eu cancelar esses serviços aqui, pra eles não saírem pra cá, pelo menos por enquanto. Depois eu ponho pra pegar de volta. Porque eles só vão trabalhar ali dentro. Vou ter que esperar esse ataque acontecer, que se não eu vou me lascar. Ah, faltou aqui, ó. Mas aqui dá pra deixar. Aqui também? Não, aqui eu vou tirar, que se não alguém vai fazer caquinha. Deixa a Samanta pegar aqui as coisas. A cuista foi até mineral. Olha lá, eles vêm tudo de uma vez agora. Acelerar. Não, 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 negativo. Cancela. Cancela aí, eles tão vindo minerar, porque eles já não tem mais outras coisas pra fazer, tá? Por isso que eles tão vindo fazer mineração. Ó, faltou lá atrás, ó. Aí, pronto. Volta todo mundo pra dentro. Quatro painéis solares aqui. Agora a energia tá tranquilão, né? A energia não falta mais. Ó o Jack fugindo. Ah, passaram pelo ladinho, ó. Que malandros. Eita, peraí, deixa eu trazer a galera pra cá, que eu não tô confiante, não. Peraí que tem gente fora. Quem é que tá lá fora? A Krista? O que ela tá fazendo aqui? Foi minerar. Bom, eu trouxe a galera pra cá só pra... Meu Deus do céu, Krista, você vai tomar uma queimada aí. Ai. Aí, passou. E os bichos tão quebrando aqui meu lança-chamas, ó. Aí, pô. Acabou? Tem mais um. Tá aqui, ó, o malandro. Pronto. Resolvido. Quebraram um lança-chamas aqui. Mas é mais por causa da posição também, né? Mais por causa da posição. Que eles conseguem chegar pela lateralzinha aqui do lança-chamas aqui. Como eu tenho energia, eu deveria já também... Ó, já que tá... É que isso aqui também é o que eu tô falando, né? Espalhar torres pela sua base é a melhor alternativa, tá? Porque as torres, elas pegam área grande e, tipo... Olha a diferença da torre laser pra torre... De tiro? A distância? Caramba, e a de míssil? A de míssil é bem curtinho, ó. A maior é a laser mesmo. Machine gun. Acho que eu vou tirar esses dois aqui e colocar duas machine gun aqui, ó. Desconstruir. Desconstruir. Não precisa disso aqui. Se precisar, usa esses daqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pôr pra pegar o material de volta. Chegamos quase no inverno de novo, hein? Segundo ano, entrando no terceiro. Terceiro ano tem uma conquista. Ah, eu não vejo a hora de liberar os outros planetas, as outras luas, né? Porque as luas influenciam no... No... Aparentemente, né? As luas vão influenciar no gameplay. Então, eu tô doido pra ver como é que vai ser essas mecânicas aí da lua e tal. Como é que vai funcionar no jogo. Parece que vai ser bem interessante. Torre automática. Machine gun. Se eu colocar ela aqui, ela não pega lá na frente por causa dos lança-chamas. Tá vendo? Fica tudo vermelho lá. Só tirar os lança-chamas da frente, né? Eu devia abrir esses dois lança-chamas aqui, ó. Movimentar esse aqui pra cá. E aí eu vou desmontar esses daqui. Pra mim já não tá mais valendo a pena. Desconstruir. Desconstruir. Aí dessa forma aqui eu vou tá pegando ali... Pra eles não passarem por aqui. Vamos tentar fazer um... Uma fortificaçãozinha. Se eu pôr aqui, eles não conseguem subir, né? Dá pra movimentar essa torre pra cá. E essa aqui pra cá. Aí, beleza. Tipo isso. Tá melhorando devagarzinho. Vamos testar essas incendiárias. Ah, vai 10 combustíveis uma incendiária. Não vou fazer nem ferrando. Não agora. Ok. Aí a ideia aqui é a seguinte. Wooden Gate. E aí puxa aqui assim, ó. E aqui é a mesma coisa. Aí, boa. Aí eu vou forçar eles a passar no lança-chama. É isso mesmo. Automático. Machine Gun. Aqui, ó. Aqui eu tenho... Deixa eu ver. Eu perco ainda um pouco de... Vamos tentar subir ela. É, Buildings. Floor. 3 por 3. Só que... 1, 2, 3. Tá a altura mais alta que te der. É, que ideia aí. Uma escada aqui atrás. Deixa eu ver aqui. Torre automática. Machine Gun. Delícia, hein? Ó. Tiro livre. Perfeitinho. Isso vai ser interessante. Faltou limpar essas bichas aqui. Ó, já tá em 50% já as árvores daqui, ó. Não que eu esteja muito preocupado com a madeira, mas é que eu quero começar a ter um estoquezinho de madeira pra gente iniciar, né? O projeto de melhoria da base aí. É, parece que no outono o mínimo de vento é 12. Pelo que eu percebi aqui, no outono o mínimo é 12. Ai, caramba. De novo. Opa, achei uma arminha aqui. O rifle. Rail Gun Sniper. O louco. Caramba. Demorou. Vai pro Jack. A Krista. Ou o Grayson. O Grayson, vai. Fica com a Laser Pistol, que já tá bem churriadinha também, né? Ninguém vai construir minha bancada de solda, não? É a impressão minha, que vocês estão ignorando. A minha ideia com os lança-chamas era mais ou menos essa aqui, ó. Mais ou menos essa aqui. No outro save do que eu joguei na live, vocês perceberam que eu tinha muito mais pedra em volta do início, né? Esse aqui, desde o início, deu pra perceber que eu tinha muito menos pedra. Muito menos pedra. Eu peguei pedra daqui, ó. Até mesmo tem uma montanha gigante aqui atrás, mas nem tem tanta pedra assim, ó. Tem essa aqui. E, ó. Tem aqui um montinho de sete pequenas, de rochas pequenas. Cada uma dá 30, né? 20. Cada uma dá 20. Mas é pouco comparado com o que eu tinha no outro. Vixe, isso aí não é nada. Bom, já estamos chegando... Acho que chegou a hora de fechar as janelas, né? Na verdade, já deveria ter fechado. Fechar as janelas. Vamos testar o termostato, né? Ainda não coloquei o termostato. Acho que ele vai na parede. Dá pra pôr aqui, não. E aqui? Aqui, ó. Pôr o termostato aqui. Vamos ver como é que ele se sai. Constrói aqui pra gente. Vamos ver como é que funciona esse troço aí. Eu não tô mexendo nas roupas deles de propósito, tá? Eu tô vendo como é que eles estão se saindo aí com as roupas. Mas, aparentemente, eles não estão trocando. Acho que não tem disponível. É, tem disponível. Mas tá zoada. Tem, tem roupa disponível, mas eles realmente não estão vestindo automaticamente, não. Os sapatos eles até vestiram, mas... Mesmo estando sem, eles estão, tipo, ignorando. É meio estranho ainda, tá... Devagarzinho chega lá, né? Faltou troncos aqui pra terminar essa parte, ó. Vou pegar uns tronquinhos aqui. Atualmente, os pinheiros estão a 56%. Bom, perfeito. Todas as turbinas foram construídas. O único problema é que tem esse monte de turbina, né? É que... Na hora que elas começarem a dar problema, é bom tá prepara... Ah, minha bancadinha de solda saiu aqui, ó. Vamos lá, o que eu vou deixar aqui nela aqui? Eu quero que craft aí... Eletrônicos deixam uns 20 disponível, vai. Deixa uns 20. E, rapaz, ó, veio 50 besouros aqui, mas deu ruim lá pra eles, ó. Deram de cara com os bichos lá que já estavam agressivos. Mas, mesmo assim, não deu muita diferença, não. Mataram 5 besouros. Vai, Grayson. Tira aí alguma coisa pra nós que presta. Tá quase terminando a torre aqui, hein? Tá quase terminando. Falta só um pouquinho de material. Tá derretendo agora 83% e esse aqui tá derretendo 57%. Esse aqui vai terminar primeiro, ó. Mas não vai dar tempo de construir pra dar boas-vindas pros... Vou ter que levar os caras pra lá, não vai ter jeito, não. Vem o Grayson. Vem a Samanta. E vem... Você pra cá. O Queen fica... Aqui. E a Krista fica... Aqui. Ó. Tome. Vai. Eita, pombo. Olha o tiro do... Do Jack. O bicho tá bruto ou não tem? Eita, pombo. Falta iluminar, né? É verdade. Falta iluminar. Vamos ver aqui na parte de iluminação. Tem esse poste. Cadê o poste externo? Tem que pesquisar ainda? Agora eu não sei se os bichos estão tentando entrar. Ou estão tentando me atacar. Queen, você pode construir essa machine gun aqui pra gente? Você consegue? Ou você não enxerga aqui, mano? Ó o bicho aqui, ó. Falta oito ainda. Ah, não consegue. Não vai dar tempo. O bichinho é ruim de construção, viu? Pronto, gente. Pode fazer outro serviço aí, Queen. Vai lá. Fazer comida pra nós. Tô com a impressão que ele tá descalço. Ele tá descalço mesmo. É, mas não tem bota também pra ele. Aí, bicho maldito quebrou aqui, ó. Vagabundo. Ele passou por aqui, tá? Ele passou por aqui sem ativar o... Como é que ele passou por aqui sem ativar o lança-chama? Eu não entendi ainda esse lança-chama. Ainda não entendi. Ó, vamos fazer um pequeno teste aqui, ó. Vamos colocar esse vídeo pra caçar. Vamos ver. Pimba. Cadê a torre? Ah lá, ó. Aí, agora sim. É disso que eu tô falando. Aquela hora eu tava procurando a iluminação no lugar errado, né? É essa aqui, ó. É essa aqui, ó. A área que ela pega. Tem que iluminar o local onde tá atirando, não o local onde você tá. Eu acho. Assim, ó. Manter bem iluminadinho. Show. Faltou... Acho que não chega energia aqui, né? Aqui dá pra pôr um poste. Aí, aqui já chega. Pôr um poste aqui. Putz, do outro lado tem árvore. Isso aqui não pega nos dois? Não pega. Não pega. Filha da mãe? Aqui pega. Iluminar essa bagaça. Não dá pra pôr chão, né? Tem que ter... É, não dá. Tem que já ter um chãozinho já específico. Aí, agora eu tenho lâmpadas. Quem diria? E a galera continua pegando peça de nave, viu? Caramba, é muito demorado, né? É muito demorado. Ah, essa aqui tiraram. Não, essa aqui já tinha tirado faz tempo. Essas duas aqui que faltam ainda. Essa aqui tá zero de seis ainda. Essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. Muito material. Tá, vamos lá. Vamos... Fazer o projeto aqui que eu tava... Querendo fazer. É... Eu sei que as torres, então... Se tiver mais alta, é melhor. O chãozinho aqui. Nossa, quanta madeira. Caramba, vai madeira. Isso é doido. Olha. 108 vai aqui de madeira num 3x3. Muito caro. Dá pra trabalhar com duas machine gun? Dá. Como é que elas vão pegar aqui a distância? Tá bom. E aqui? Tá bom também. Proteger elas. Fortification. Tô faltando de madeira. Madeira é demais. Isso é doido. Acho que assim tá bom. Será que eles constroem isso aqui? Acho que sim. Faltou madeira, né? Insuficiente ali. 165. Pegar mais um pouco dessa madeira aqui. Boa. Vamos esperar pra ver se eles constroem lá. Vamos lá ver como é que tá a construção. Tá. Tá acontecendo. Tinha que fazer um buraquinho aqui, né? Pra eles entrarem lá, que senão vai dar ruim. E tem que botar um sensor pra ativar isso aqui. Sensor de movimento. Mais ou menos aqui, né? Tinha que tirar essas árvores aqui do caminho. De qualquer maneira, eu preciso de madeira. Então, já tira aí, já. Será que chega lá? Pior que não, chega. De qualquer maneira, eu tinha que levar até lá o sensor, né? Aqui liga nos dois, beleza? E o sensor liga aqui. Pronto. Isso aqui tem tudo pra dar ruim. Mas tudo. É, construindo eles estão, ó. Eita. Ataque do escorpião. E já vieram atacando direto. Putz, eles vão atacar os postes. Aí é o que eu tô falando pra vocês, ó. Não adianta nada se fazer afunilamento. Por causa disso, ó. Eles vão... Onde é que eles estão vindo? Se eles vier pra cá, ótimo. Se eles vier por aqui, tá ótimo. Da última vez que eu vi eles atacando, eles atacaram as estruturas do lado de fora. Ó, agora tá iluminado lá, ó. Hehehehehe. Agora sim, pô. Primeira vez que eu vou acertar tiros na madrugada. Olha, ele consegue... Olha lá, muito escuro, ó. Muito escuro, muito escuro. Nossa, esse aqui é o range do Jack, tá? Esse range aqui é o range do Jack. Olha lá, ó. Toma. 30 de dano. Os escorpiões se deram mal nessa. Ainda bem que eu não fui pras torrezinhas aqui, tá? Se eu tivesse ido pra cá, os escorpiões iam me atacar em cima da torre. Pô, vai dar bom isso aqui. Caramba, esse tiro do Jack é... É cabuloso, mano. O Queen, ele não pode ficar aqui não, tá? O Queen, ele tem que... Tá sempre cozinhando. Pô, dá pra movimentar essa torre pro lado e pôr duas aqui, né? Movimentar ela pra cá, ó. E pôr duas. O resto o Jack segura aqui, ó. Olha o range dele. Que absurdo isso. Já foi, né? Só acelerar aqui que ele cuida do resto. Já era. Pronto. Vou movimentar essa torre pra lá e vou pôr outra, porque eu gostei disso aqui. Tá, enquanto não tirar a torre daqui, ele não consegue construir a outra. Beleza. O Grayson pegou pneumonia. Não tem problema. Eu tenho antibiótico. Security. Go. Ih, não apareceu. Ah, tá. É lá no... Tem comida pra todo mundo? Tem. Tem, 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 tem. Tem. Tá tranquilo. Pode ir. Vai lá observar isso aí pra nós. Pra gente ver se a gente finaliza esse episódio com alguma coisa aqui. Security. Vamos ver. Por favor, mano. Traz mais uma pessoa, cara. Eu não aguento mais, mano. É muito, é muito ruim, mano. Jogar tanto tempo assim com tão pouco personagem. É muito ruim. O dia no jogo passa muito rápido. É horrível. É horrível. A gente podia pôr uma armadilha incendiária aqui, né? Pra testar, né? Tipo aqui assim, ó. Pra ver o que acontece. Se pega em área, pode ser que pegue em área. Vai lá, Queen. Faz essa aí pra nós. Quatro dias de comida. Quanto tempo demora a sua expediçãozinha? É... Tem que olhar no painel de expedição, né? Pra saber quanto tempo vai demorar. Eita, pomba. Onze horas. Tá bom, acho que dá. Aí uma torre aqui. E a outra... Não tá chegando energia nela? Tá, pô. Só não tá consumindo. Tava desligada. Isso aqui eu vou manter ligada, tá? Poderia até pôr o sensor, mas... Vamos lá, por favor, alguém. Ah... Putz, tava todo mundo morto. Perdi só a viagem. Que sacanagem. E eles tão construindo lá ainda. Demora demais, mano. Cê é doido? Ó, a segunda torre já foi aqui. Eu gostei que os bichos vieram por aqui, né? Pela entrada. Agora eu não sei se eles vieram, porque talvez tinha espaço pra passar. E talvez esse cara aqui tava atrapalhando, ó. O caminho. E eles não passam em um só. Pode ser isso também. Porque esse tablo... Ih, a Samantha ficou presa. Ah, Samantha. Eu já vi vocês colocando uma escadinha pra sair desses lugares, mano. Ah, ela não consegue pôr aqui, ó. Você consegue desconstruir daí de cima? Não consegue. Vai, Christa. Ajuda ela pra ela pôr a escadinha. Olha lá, ó. Ai, garota. Que susto. Interessante essa mecânicazinha do chão, né? Eles sobem lá. Os bichos não sobem, mas, tipo, não tem muita integridade, né? O chão de madeira só tem 70, né? Mas é interessante. Até o bicho conseguir destruir o suficiente pra te derrubar lá de cima, dá pra fazer um estrago. Aqui já tá pronto, né? Só falta construir as torres mesmo, ó. Essa quantidade absurda de energia que eu tô produzindo aqui. Eita, pomba. Oito só. Achei que ia aumentar. No outono venta mais do que no inverno, ó. Mínimo oito no inverno. É o outono que venta mais. Achei que era no inverno. Mas faz sentido, né? O outono venta mesmo. Ó, treta. Ó, treta. Ó, treta. O bicho entrou ali nos domínios ali dos... Do ninho aqui, ó. Dos insetos. Eles não gostaram não, tá? Foram pra cima. Essa é a minha ideia. Trazer a galera pra cá e atirar daqui de cima. Ó, o Jack já iniciou a construção das torres, ó. Ele já tá trazendo material pra cá, ó. Ó lá, ó. Boa. Ainda bem que tem essa escadinha aqui, senão eles já estariam presos faz tempo. Eles não pegam as madeiras que estão aqui pra construir. Cheio de madeira aqui, ó. Que eu limpei as árvores, né? Tô limpando ainda, na verdade. O que eu tenho de peça aqui? Só tenho mais um CPU. Pronto. Construiu a área inteira aqui. Caramba, acabou de construir. A primeira... Acabou de fazer a primeira roupa. Eu não coloquei pra ele ir pra lá, tá? Eu deixei rolar pra ver quanto tempo ia demorar pra ele fabricar o casaco de pele. Deixa eu ver aqui. Tá, você tá ok. Ela tá sem casaco. Tá com casaco. Tá com casaco. É a Krista. Putz, eu tinha duas roupas aqui inteirinha. Que dá... É melhor de todas, né? Essa aqui. Melhor do que essa aqui, ó. Que ela serve tanto pro verão quanto pro inverno. Olha os bichos querendo entrar aqui. Uma malandragem é essa? E aí? Como é que vai ficar aqui? Se eu marcar eles pra caçar, olha o que vai acontecer com eles, ó. Toma, 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 toma. Vem, chega aqui na reta da torre. Toma. Vocês vão querer entrar também? Mais alguém? Não. Só vocês mesmo, né? Pronto. É, deu bom isso aqui, hein? É que eu precisava deixar um espaço pros bichos entrarem, pô. Aquele... Aquele... Lança-chama que tava ficando aqui na frente, ó. Ele não tinha espaço suficiente pra passar os bichos. E aí eles estavam atacando o muro. Gostei, gostei. Tô gostando. Pô, agora eu preciso fechar aqui, né? Eita, minha comida. Dois dias só de comida. Mas tá tranquilo. Eles estão pegando carne aqui já. Ó, ó. Olha lá, ó. Carne, pele. Tá de boa. Pegar esses... Escorpião. Eu tenho que analisar um deles, né? Cancela e observa esse aqui, ó. A Krista, né? Ih, ela tá cortando a árvore lá do outro lado. Quer ver? Falei. Boa, Krista. Tira só essa aqui, então, vai. Já que você tá aí. Vem cá, ó. Corta essa aqui. E depois essa aqui. E depois você pode ir embora. Porque essa aqui estão na frente do... Não, essa aqui, pô. Mandei essa aqui. Beleza. Agora essas daqui eu vou desmarcar. Pronto. Pode ir. Acabou minha CPU. Eu ainda não aprendi a craftar CPU. Ah, a pesquisa não rolou, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Já tá na sequência. Já acabou minhas CPUs. Não tem problema, não. Bom, galera. Beleza. Vai ter que ficar pro próximo episódio. Porque isso aqui realmente demora muito pra acontecer. E aí no próximo episódio a gente vai ver como é que vai... Vai ser essa limpeza do ninho aqui. Inclusive é uma conquista, né? Limpar um ninho desse aí. Eles já pegaram todas as peças? Já? Não. Ainda tem peças pra caramba pegar aqui em volta. Vixi. Tá lotado ainda de CPU, de... Tem de tudo. Tá ótimo. Muito bom. Isso aqui deu muito bom, hein? Isso aqui foi lindo. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Aí, ó. Valeu. Falou. As árvores estão prontas pra colheita. 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 Obrigado.